Fala galera, bom dia, estamos aqui começando mais um vídeo hoje, na verdade eu já tinha começado aqui, peraí, peraí, aí, eu já tinha começado já esse vídeo, né, e aí na hora eu mudei de ideia, resolvi vir aqui na beira do rio, Guandu, pra mostrar aqui uma coisa pra vocês. Peraí, deixa eu encostar aqui, que eu quero mostrar esse rio pra vocês hoje. Bom gente, esse é o nosso polêmico rio Guandu, tá cedo ainda, são seis e pouco da manhã, e olha quanta coisa que tem aí na água, essas plantas aí que eu esqueci o nome agora, não lembro. Gente, eu descobri, o nome dessa planta é chamada gigoga, é um vegetal que se desenvolve no meio ambiente aquático contaminado. A planta é conhecida por despoluir as águas, já que as suas raízes filtram a matéria orgânica, e ela é encontrada muito, né, onde tem bastante acúmulo de despejo de esgoto, de poluição na água, que é o caso do rio Guandu, por isso que durante o vídeo a gente vai ver direto aí, essa planta aparecendo, gente, então é por causa disso, água poluída. Aí aqui, ó, vou mostrar pra vocês, tem uns barquinhos aqui, aqui, gente, tem uns quiosques, que em dias normais, né, pessoal, isso aqui fica cheio, cara, isso aqui fica lotado de gente, fica uns barzinhos funcionando aí com as mesas, parece até uma beira de praia isso daí, e olha só o que eu tô achando aqui, tem até pedal, cara, olha aí, cabana, cabana de Mário, ah, essa cabana aqui, esse quiosque que eu tô passando aqui agora, tem pedalzinho tudo aqui, cara, olha só, olha que vista bonita, né, o sol nascendo, olha que show de bola, é um visual bem bonito, né, essa aqui, ó, tô chegando aqui em outro quiosque agora, outro barzinho aqui agora, né, tem uma lona aí, armada, na noite passada deve ter tido alguma coisa aí, né, tô chegando aqui na beirinha do rio, opa, a gente vai encontrar aqui, olha só, mais barquinhos aqui de pesca, aí, mais dessa planta aí que eu falei pra vocês, ó, nas margens aí do rio, a garça voando ali, olha só como é que tá a situação aqui na beira do rio, e aí, olha só, tô aqui no caminho, aí, não podia faltar, né, aí, vem, agora vem, vem me seguir, vai, vai, late, vem, ó, sabia, rapaz, esses bichos me amam, não é possível, qualquer dia desse eu vou voltar aqui pra me vingar de vocês, vocês vão ver só, aí, gente, eu tô aqui agora, perto ali, da, da onde faz ali, ó, a barragem, né, que faz a primeira coleta ali, a primeira barragem que tem aqui do rio, eu vou tentar chegar um pouquinho mais perto pra mostrar pra vocês como é que tá a situação ali, mas já dá pra ver aqui, ó, que tem bastante dessa planta ali se acumulando ali na água, vou tentar chegar lá, ali, acho que não tem, ali, é aberto aqui, ó, acho que ele vai ter algum portão aqui, não tem, então, vou chegar aqui, olha quanto urubu, a gente encontra muito bicho morto por aqui, já encontrei já um cachorro, um gato, um outro bicho ali, deixa eu descer mais um pouquinho aqui esse rio, pra mostrar pra vocês, não sei se é impressão minha, mas essa estrutura aqui, da, da sedai, cara, parece ser muito antiga, olha só, coisa muito, bem velha, né, olha só, olha só, olha lá, então ali, aquela primeira barragem, aqui, não sei pra onde tá indo essa água daqui, né, tem aí uma, afiação, que faz alimentação, tem energia, e lá embaixo a gente vê, mais, daquela, plantinha que eu falei, em cima do rio, a gente vai chegar aqui, agora embaixo, desses dutos aqui, deixa eu tentar mostrar pra vocês ali, o outro lado da barragem, onde tá caindo ali a água, peraí, deixa eu conseguir chegar ali, pronto, ali já é acesso da sedai já, eu não vou entrar, tem até uma placa ali, olha lá, proibida a entrada, tá dando pra ver direito, mas eu vou descer mais um pouquinho, deixa eu só, botar a bicicleta encostada aqui, olha lá, aí tá vindo a, tá vindo a água que cai aqui, não sei se a água entra ali mais na frente, vou tentar chegar ali, bom, agora aqui gente, eu vou tentar chegar, embaixo aqui mesmo, desses tubos aqui, desses dutos aqui, esses canos verdes d'água aqui, será que tem, será que alguém já passou por aqui, cara, eu acho que sim, tem um caminhinhozinho aqui, aqui tá, tá um pouquinho escuro, a câmera tá compensando mais, tá bem, sem luz aqui, não dá pra, tem que ficar atento aqui, não dá pra ver direito, algumas coisas aqui no meio do mato, esse tanco é um bicho, né, uma coisa assim, aí, tô aqui embaixo, aqui desses tubos, deixa eu botar a bicicleta aqui rapidinho, postar a bicicleta pra mostrar pra vocês, olha lá, ali, olha a altura que o nível do rio, ele chega, a água vem de lá, passa por essa primeira barragem, olha ali, olha lá onde tá presa ali, aquelas plantas ali, a água chega no aquele nível ali, eu acho que deve ser quando chove muito, quando tem alguma cheia, aí, por aí eu não vou não, gente, vou voltar daqui, tô passando aqui agora, por cima aqui, da ponte, daqui do rio Guandu, eu vou lá pro outro lado agora, pra poder mostrar pra vocês, tô entrando aqui agora, vou descer aqui, há um tempo atrás, esses tubos aí vazavam água, o pessoal vinha pra cá, pra tomar banho, tá cheio de gente aí, na beira do rio tomando banho, d'água que caia dali do, daquele, daquele duto ali, da cidade, rapaz tá cheio de lama aqui, e tem gente ali, tenta chegar lá embaixo, tá ruim de andar aqui, tá afundando, tá tolando aqui, a opinião da bicicleta, é, tá difícil aqui, mas, tem um jeitinho de passar, pô gente, se esse sufoco aqui, já vale um like, não vale não, dá um likezinho aí, tá, aí, chegamos, aqui ó, eu tava do outro lado ali embaixo, agora, embaixo desses dutos aí, na verdade, não era nem esse né, era outro, deixa eu chegar aqui, na beirada, pra ver melhor, é, não era esse não, era o outro lá de cima, que não tem como chegar, esses aqui são outros tubos, da água, da cidade, tem até um pescador ali no cantinho, o cara tem que pescar ali, será que ele consegue, pegar algum peixe bom daqui, esses tubos aqui, não sei pra onde, tá levando essa água, aí nessa hora, eu falei com o pescador ali, aí ele disse que a situação da água ali, tava triste, né, nos últimos dois anos, a água tava vindo muito suja, né, com essas plantas aí por cima, e também o cheiro da água, estava bem ruim, aí não coloquei o áudio, porque ficou ruim a gravação, né, não, desliguei o microfone, eu narrei pra vocês, já atravessei a ponte, é, a força da água, aqui eu tô bem na beiradinha da ponte, aqui, eu vou tentar chegar lá na prainha, hoje, pra mostrar pra vocês, bom gente, aqui na frente, eu vou virar aqui à direita, e vou entrar aqui na prainha, vou mostrar pra vocês a prainha, que já fiquei de via aqui algumas vezes, eu sempre passo aqui em frente, mas eu nunca entro, mas hoje eu vou entrar, hoje eu vou entrar aqui, e vou descer aqui no meio de bicicleta, e vou, vou chegar na beira desse rio aí, pra mostrar pra vocês a prainha, eu lembro que teve bastante gente, que pediu isso pra mim, né, deixa eu virar aqui, descer aqui, peraí, tem bastante pedra aqui, a gente dá um jeito, a gente chega, tá bem fechado aqui, por causa do mato, né, o mato tá bem alto, opa, pronto, acertei aqui a roda no buraco, deixa eu só alinhar aqui, agora eu vou descer direto, tô chegando aqui na prainha, já dá pra ver daqui, já dá pra ver daqui, deixa eu passar, esse mato aqui, aí, ufa, consegui, deixa eu colocar a bicicleta aqui, nossa, tem bastante plantas aqui, algas, né, não sei, que vem do rio, que nível d'água deve ter subido, né, com essa chuva, essa aqui é a prainha, o pessoal tava pedindo muito pra fazer um vídeo daqui, né, eu tô aqui agora mostrando pra vocês, o pescador ali agora, vai jogar a tarrafa ali, aqui, gente, é o seguinte, o problema daqui, é, conversei com o pescador uma vez, ele falou que essa água aqui, ela engana muito, já teve já, vários casos de afogamento aqui, inclusive com mortes, por quê? é, essa água aqui, ela não é, não tem, é, 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 é um desnível regular, como na praia, que você vai andando, e a água vai, né, vai passando pra cintura, depois pro peito, não, aqui tu anda dois metros, pode tá rasinho, no próximo passo, você pode cair, já, uma profundidade aí, de três metros, dois metros e meio, e aqui ele falou o seguinte, quem não sabe nadar, até quem sabe nadar também, acaba passando sufoco aqui, por quê? tá vendo que a água, ela vem, vem pra cá, volta, e puxa pra lá de volta, então quem entra aqui, se não tomar cuidado, a correnteza, leva ela pro rio, ó, tá vendo que a água vem lá, ela faz isso, ela vem aqui, e volta pra lá, ela faz um círculo aqui, aí você vê aqui, ó, como é que tá se mexendo aqui a água, é aqui que é a parte mais perigosa, entendeu? Porque tá puxando lá pro forrinteza, olha lá, nadar aqui mais um pouquinho, vamos ver se a gente chega ali, ai, tá afundando aqui, tá bom pra pesca aí hoje? tá bom aí pra pesca hoje? essas plantas aí na água, é o que? alga? de goga, ah, de goga, né? é, eu fui um pouco ali pra cima, atravessei aqui a ponte, tava cheio também ali, é, atravessei aqui a ponte, né? aí fui, tá cheio, tá cheio de goga lá também, é, aí, ó, pronto, não é alga não, burrinha que corrigiu, não é alga não, gente, é gigoga, tá? desculpem aí minha falta de informação, olha aí, a ponte fica ali pra cima, e elas vão se acumulando aqui, né, nas pedras, aí, bom, daqui eu vou voltar, não tem mais como ir pra lá, bem bonito aqui a beira do rio, só que, também é bem perigoso, né, aí, tem vez que apagar aqui os peixões, é, cara, eu moro aqui no 32, a vida inteira, nunca vim aqui na prainha, falar a verdade, nunca vi, eu vim aqui porque eu, tem uma plaquinha ali de correnteza, a porta, então, o guardou a porta, cara, teve um pescador uma vez que me falou, que aqui tem muito afogamento nessa parte aqui da prainha, né, que ele falou que o pessoal costuma vir mais pra essa parte aqui, aí falou que aqui ela puxa, né, pra correnteza do rio, né, aqui tem uma, uma, um rodeminha assim, aí, às vezes também é muita pessoa que fica brincando, também, eles querem ir pra pedra, é, aí da pedra, eles querem descer na correnteza, pra sair lá no meio ali, tem uma outra, uma pedra ali, ah sim, ali embaixo, ali né, aí eles tem essas manias de subir ali, aí vai nadando, na correnteza, chega lá e sai, aí pega um rodamuinho aí, já era né, se formar um rodamuinho, rapaz, aí é perigoso, ele tinha mesmo pra assistir, morreu um mar lá pra baixo, rodamuinho, o pessoal avisando, sai, sai, brincando, brincando, é, no braço não ganha não, só Deus mesmo, não é, pô, vou a pesca pro senhor aí, tá, obrigado, é só o que pra pescar, isso é o que é, isso aqui, é, isso aqui é o que fala que é a massinha de arroz, ah, cozinha um arrozzinho, que peixe que dá pra pegar aí, esse aqui, aí no Rio, ó, com esse aqui, aqui eu já peguei, ele pega muita tilápia, o abagre, que vem enquanto vem, e pega, peguei e exigiu a tainha, ah, vem até a tainha mesmo, mas essa semana, segunda-feira, vai na tilápia que vem mais, ah, beleza, muita sujeira, é, muita sujeira, uma obra grande, de 24 meses, vamos ver, pô, tomara, né, pô, a gente não aguenta mais, né, ontem eu tive essa água aí, ontem tava na recórdia, na entrevista, é um gosto aí na tarde, pô, gosto e cheiro, nem botando filtro, aqueles filtros lá na torneira, resolve, valeu, peço aqui pro senhor aí, tá, bom dia, vou terminando o vídeo por aqui, tá, espero que vocês tenham gostado, foi feito em cima da hora, né, hoje ainda, né, quinta-feira, e tá aí no ar, ainda hoje, e, pra mostrar pra vocês aqui, a situação do Rio Guandu, tá, a quantidade de gigoga que tem aqui, cara, é muita, é muita coisa, olha, então, tenta, tenta passar aqui, peraí, derrapa muito aqui, e afunda, né, é bem traiçoeiro, então, gente, deixa seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho aí, pra vocês saberem de novos vídeos, tá, semana que vem tem mais, coloca aí nos comentários, o que vocês acharam desse vídeo, é, tinha gente que tava esperando já há um bom tempo, produzir um vídeo desse, aqui falando do Rio Guandu, mais perto, né, da prainha, caraca, olha o que eu achei aqui, o que será isso? É a mandíbula de um bicho, você que puder, gente, contribui aí com a gente, tá, via Pix, via Apoia-se, a gente se vê aí no próximo vídeo, no próximo voo, no próximo pedal, na próxima aventura, quem sabe, valeu galera, até a próxima, e fica com essa paisagem aí.